Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TSC Bahia. Antes de mais nada, inscreve-se, compartilha, deixa o like. Isso aí é muito importante, o cabelo tá um pouco bagunçado. Eu tô com cara de sono, acordei agora há pouco. Estamos aqui em Aracaju, certo? Eu demorei um pouco pra fazer vídeo desse carro após a revisão. O sol tá batendo muito no meu rosto. Porque eu preferi rodar mais de mil quilômetros pra saber como seria o comportamento do carro após a primeira revisão, tá? Então o carro vai se comportando bem melhor. O carro tá mais macio, tá mais econômico, tá? E eu vou mostrar um pouco do carro aí pra vocês, beleza? Acompanha, deixa o like e é isso aí. Valeu! Então pessoal, Paul TSC Manual 2023. Atualmente o carro tá com 11 mil quilômetros, certo? Fiz a primeira revisão dele com 9 mil... Foi 9.400 ou foi 9.600 quilômetros. Eu não me recordo bem, tá? Eu preferi fazer um pouco antes a revisão. Porque é um carro de dia a dia. Um carro que eu utilizo todos os dias. Tem semanas que eu chego a rodar mil quilômetros com ele. Então, eu preferi fazer a revisão dele preventiva antes do tempo. A revisão dele foi trocado o padrão. Todos os filtros, certo? Exceto do motor, porque no motor eu botei filtro esportivo. E quem pergunta... Daqui a pouco eu vou abrir o capô. Quem pergunta em relação ao filtro esportivo desse carro, eu coloquei o filtro esportivo RS. E o carro vem se comportando muito melhor em altas rotações. Ele já era bom, tá? Ele é completamente diferente do automático. O automático em altas rotações, o carro é morto. E esse carro aqui não. Mesmo em alta rotação, mesmo depois de 6.000, o carro tem fôlego ainda. E com o filtro esportivo, melhorou bastante. Então, a questão do filtro, eu vou fazer apenas uma limpeza nele. Eu vou colocar no enxágue, no balde com água. E a gente lava, certo? Já os outros filtros, questão de filtro de cabine do ar-condicionado. Eu fiz a substituição. Tem um vídeo aí antes, que esse carro, com 4 meses, eu rodei essa quilometragem dos 9.000 e poucos quilômetros. E o filtro estava muito sujo, certo? O filtro de combustível também já estava começando a ficar pesado, ficar ruim. O filtro de combustível, quando ele está pesado, ele está ruim. Com bastante sujeira. E o único filtro que eu não troquei foi esse filtro. O carro, inclusive, está muito sujo, porque eu peguei a estrada com muita chuva. E aí, sujou muito o motor. Está bem sujo, cheio de areia. E aí, agora é que eu vou voltar para Salvador para lavar. Não ia lavar aqui no Aracaju, mas aí eu desisti, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. A questão desse filtro aqui é filtro esportivo, tá? Em breve, eu vou fazer a manutenção dele e vou estar mostrando para vocês. Porque para tirar esse filtro aqui, é tranquilo essas duas presilhas aqui, ó. Bem sossegado. O problema está nessa presilha daqui, ó. Essa presilha daqui, ela é bem complicada. Porque quando ela escapole, se escapolir, já era. E isso que aconteceu com a gente, para colocar no lugar, deu o maior tranco. Fora isso, é só a questão dos parafusos que tem aqui. São nove torques X, se eu não me engano. 25. E aí, você tira. Tem que tirar essa mangueira aqui. Eu não me lembro muito bem do que é. Do suspiro, sei lá. E... A gente faz toda a parte da substituição aí, tá? Parte de motor, ok. Beleza, padrão. Parte de líquido de arrefecimento, pessoal. Esse carro nunca consumiu nada de líquido. Nunca baixou o líquido de arrefecimento. Porque o meu outro TSI que eu tinha, ele tinha esse costume de estar baixando muito essa água aqui. E aí, ó. Quando a gente fazia isso, eu estou abrindo aqui porque o motor está bem frio, né? Eu andei com o cigarro ontem à noite. Um grau de manhã. Está bem sem pressão. Não tem pressão nenhuma. E aí, quando a gente tirava essa tampa, mesmo com o motor frio, ele não perdia a compressão. E aí, ele perdia a compressão e a água subia, perdão. E aí, voltava para o normal. E aí, a gente vedava aqui, pressurizou. E aí, quando rodava, ele voltava a baixar, certo? Meu gol que estava fazendo isso foi um micro-furo, um micro-vazamento na bomba d'água que causou isso aí, certo? E aí, na garantia, foi feita a parte da substituição, certo? Em relação ao consumo do óleo desse carro, nesses 9 mil quilômetros, inclusive, eu vou até ver se eu tenho alguma coisa aqui para a porta. Eu não vou conseguir abrir aqui, né? Mas eu vou baixar os vídeos. Nessa quilometragem, pessoal, desse carro, ele não consumiu óleo. Óleo. Eu não sei se eu vou ficar devendo isso aqui, não. Eu vou improvisar. Aqui é tudo na base do improviso. Vou pegar algum papel aqui, vou rasgar um, que eu não sabia. Aqui vai ser assim, ao vivo. Espera aí, deixa eu botar a câmera aqui. Câmera não, né? Meu celular, pronto. Vou dar uma rasgada aqui, ó. Nem sei o que é isso aqui, tô rasgando, se nem o que é. Isso aqui é o que, meu Deus? Venda, não sei nem que bomba isso aqui. Ah, pronto, já sei o que é. Pronto. Isso aqui eu posso rasgar, não tem problema nenhum. Pronto, tirei, certo? Aí, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, vou limpar, certo? Óleo limpo, novinho ainda. Ó, limpei. Beleza. E aí, agora, a gente vai fazer a medição. Vou tirar a vareta com o celular virado para vocês. Beleza. Só não posso esquecer esse papel aqui. Pronto, vamos lá. Aí, ó. Pronto. Vamos colocar no lugar. E observem que o nível do óleo certinho, ó. Padrão. Top demais, tá? Então, assim, em relação a consumo de óleo, de óleo de motor desse carro, eu não tenho do que reclamar. Esse carro nunca foi de consumir óleo nem nada. Diferentemente do MSI que eu tinha, que era uma maravilha para estar consumindo óleo. Inclusive, a Volkswagen mandou, mandou uma nota, uma ITP, né? Informação técnica do produto para os concessionários para colocar mais meio litro de óleo no motor para compensar esse consumo que ele dava, tá? Esse consumo que tinha. E aí vem a questão da Amarok. A Amarok está lá em casa. O pessoal pergunta, cadê a Amarok? A Amarok eu não utilizo muito. Então, está lá. Está só com 14 mil quilômetros. E ela consome óleo absurdamente. Então, o pessoal fala, ah, que é normal. O que tem no manual? Tá. Aqui é motor turbo. Não consome essa quantidade de óleo. Aí vem um motor lá turbo também. A diferença é que é diesel. Consome é normal. Tá certo? E cada um com suas explicações. Tá? Ponto, pessoal. Essa aqui é a parte da questão do motor após a revisão. O motor está se comportando muito melhor. O carro está mais macio. Mais econômico. Certo? E... Só elogios até o momento a esse motor com esse câmbio manual. Eu não gosto de automático. Tá? Então, para mim, o motor... Esse motor é bem casado com o câmbio manual. Com o câmbio automático, ele já é mais morto. Tá? Aqui nós temos nossos braços pantográficos. Todos homologados aqui, ó. TSI Bahia. Únicos no mundo homologados é o nosso. Tá? E temos aí... É... Para venda, tá? Linha Polo Virtus. E vai vir novidade agora aí. Para Nivos também. E... Para Virtus 2023. Tá? Outra coisa, pessoal. Em relação às molas esportivas desse carro aqui. Eu percebi que depois que eu coloquei as molas esportivas nesse carro, é... Seu carro melhorou muito. Parte de comportamento. Parte de até alguns ruídos que ele tinha em suspensão. Acabou por completo. Não tem mais. E aí tem um cliente meu, Richard, que tem um Polo igual ao meu. Ele fala... Irmão, meu carro tá com problema na suspensão. Tá batendo tudo. Cheguei pra ele e disse... Irmão, seu carro tá precisando de umas molas esportivas. A solução do seu carro são molas esportivas. Colocou as molas. Com toda certeza vai acabar todos esses ruídos que você tem na suspensão. E foi isso. Não tem mais nenhum tipo de ruído. Não bate mais nada. Aquele final de curso que ele dava. Mesmo original. Não dá mais. E ficou numa alturinha top. Alturinha de rodagem. Bacana. Quatro dedos aqui, ó. Que antes ele era seis dedos e meio. O carro era muito alto. Era muito feio. Certo? E ficou muito bacana. Muito legal. Tá? Todos aqui com quatro dedos. Tanto a traseira. Quanto a dianteira. E eu recomendo 100%. Lógico que a dianteira é um pouquinho mais baixa, né? E aqui, isso aqui é o que asfalto. Mas sujeira mesmo. Não tem como ir correr. Tá, pessoal? Então, até o momento. Só elogios. Deixa eu fechar essa parte. Aliás, não. Sabe o que eu vou fazer? Vou aproveitar que eu tô aqui. Vou botar isso aqui, ó. Vou colocar esse... Rapaz, esse carro. Olha a situação da mala desse carro. É capacete, é mochila. Porque eu tô aqui, ó. Pronto. Achei. Achei o que eu queria. Recomendo, pessoal. Pra vocês utilizarem isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Limpa legal. A parte do... Do para-brisa. Vou botar um só. Eu comprei logo de cacetada. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Legal. E aqui, pessoal. A gente vai aqui, ó. A gente vai abrir, ó. Pra finalizar o vidro. E antes de finalizar aqui, eu vou mostrar a parte interna do carro. Olha a dificuldade pra fazer tudo com uma mão só. Pronto aí, ó. Beleza. Legal. É aqui agora, ó. A gente vem... Tem que abrir aqui com a mão, né? Pra aí que dificuldade da porra. Pera aí. Deixa eu... Deixa eu ver se eu não fiz nada de errado aqui pra não cortar o vidro. Deixa aqui, assim. Pronto. Aí. Aqui, ó. A gente vem... Abre. Desse jeito. Certo? Isso aqui, pessoal. Recomendo a todos vocês. Comprar isso aqui. Tá? E agora, ó. Eu sempre abasteço, né? Ó. Show de bola. E ficou indo uma besteirinha ali no fundo. Deixa eu procurar se vocês tiverem alguma torneira aqui. Se tiver, eu completo. Mas, enfim, pessoal. Antes de fechar o capu, vou mostrar a parte. Terra pra vocês do carro. Parte mecânica. Nada a reclamar. Certo? O carro ficou top. E aqui fiz a substituição do volante. Coloquei o volante do Nivus. Na verdade, esse volante aqui é do Golf MK8. Tá? Que veio pra alguns Nivus. Os primeiros Nivus. Com couro liso. Esse volante aqui é raríssimo. Inclusive, com esse símbolo aqui. Tá? VWPlay. E vai vir alguns upgradezinhos aí pra esse carro. Que vai ficar chique. Beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, escreve aí nos comentários o que vocês querem ver. Beleza? Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.